Amor, o que você está fazendo aí? Oi gente, como a Leora hoje colocou lá nas redes sociais, eu sou sempre por trás das câmeras, hoje ele me pegou aqui, eu estou aproveitando desse momento. Quarentena, quarentena. Então agora sim, a gente está, estou aqui dourando a cebola, já está aqui dourando no azeite, e aí daqui a pouquinho a gente já vai colocar aqui, tomate picadinho. Agora já o tomate? Já a gente coloca junto para dourar, e o pimentão. É, como diz na minha tese, vai ficar uma pisticada, viu? E depois a gente, quando estiver tudo douradinho aqui, a gente vai colocar o chimé, o cogumelo. Ai meu Deus do céu, zú... Livre! Zú livre! Enquanto está refogando os trens ali, você está cortando o que aí, amor? Eu estou cortando aqui a abóbora ou melão macarrão, né? Vamos ver se vai dar certo isso, gente. E abrir daqui, ó. Ai meu Deus! Vamos ver se... Vamos ver. Abriu! Ai, 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 olha só! Nossa gente, o cheiro é muito bom! O cheiro é maravilhoso! Peraí... A gente vai ter que tirar aqui... Enquanto eu tiro aqui as sementes, a gente volta já já. Daqui um bocadinho, né? Um bocadinho só! Pra vocês não se enganarem, isso aqui é a nossa tábua, mas que a gente não gosta muito de vinho, né? Tá na hora de fazer o que, amor? Agora a gente vai colocar aqui o chimé, os cogumelos. E... Lembrando que eu hoje estou atrás das câmeras, isso não é muito meu forte não, se ficar tremido aí é porque... Olha como fotógrafo e como cinegrafista, ele é um ótimo cantor, gente. E aí a gente acrescenta... Vamos pular essa parte? Um pouquinho de shoyu, como a gente não gosta muito de sal, pois não é necessário colocar sal. Aí a gente vai refogar aqui, daqui a pouquinho a gente está de volta. Lembrando, gente, cuidem-se, tá bom? Daqui a pouco estamos de volta. Amor, chegou a hora de colocar o que aí? Bom, para finalizar a gente vai colocar um pouquinho de molho de tomate. E aí o nosso molho, só apurar um pouquinho e está pronto. Mostra a marca não que nós não somos. Não, não vamos fazer comercial. Como diz Gustavo Lima, né? Só casado que está fazendo amor. Chupa sorteiro! Olha só, zulivre! Amor, e aí aquela abóbora macarrão já ficou pronta? Ficou pronta, olha aqui. Então, vou colocar aqui. Realmente, realmente. O macarrão. Tá bom? E aí? E aí?